Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Os acontecimentos de nossa pátria durante esse período me levaram a recuperar uma reflexão que eu fiz algum tempo atrás e transformar essa reflexão numa conversa entre nós porque as pessoas se perguntam como vamos participar como estaremos envolvidos em todas essas coisas que contribuição a igreja pode oferecer num momento tão crítico da política e da economia Muito se falou a respeito deste assunto e muito se fala também do tempo em que nós vivemos e muitos achavam que seria um tempo sem fé e sem religião o que não é verdade O que pode acontecer é que muitas pessoas vivam a sua experiência religiosa de forma confusa Não é difícil encontrar a experiência de religião sem fé ou de fé sem religião Outras modalidades que dispersam o sentido do sagrado pensando em Deus como uma energia impessoal presente em tudo ao mesmo tempo Por outro lado, ocorre em toda parte um esforço de evangelização tanto da parte da igreja católica quanto de outras igrejas e comunidades eclesiais sérias que compartilham o mesmo esforço E a evangelização precisa iluminar toda a realidade inclusive a prática política dos cristãos Em todos os períodos de intensificação da política partidária como aconteceu, por exemplo, na última campanha eleitoral ou como acontece agora com os grandes debates da nossa nação vem à tona as perguntas a respeito do envolvimento dos cristãos e da igreja na atividade política Não é raro, como nesses dias, esperar que a igreja tome partido optando por um dos lados envolvidos em todos os processos políticos seja eleitorais, seja nos debates no parlamento ou outras coisas que se fazem Como sempre acontece as pessoas querem buscar recomendações de voto definições por parte das autoridades eclesiásticas E aí nasce uma perplexidade que pede orientações e um posicionamento claro da parte dos cristãos católicos Existem muitas iniciativas no Brasil e no mundo em vista de uma inserção maior dos valores do evangelho no mundo da política e aparecem muitos frutos e esses significativos No entanto, é sempre desafiador buscar os caminhos para que a realidade do evangelho fermente esta importante área da vida humana com todas as suas dimensões por exemplo, a participação no partido político o exercício do direito, o dever do voto a propaganda eleitoral programas de governo, cargos políticos harmonia entre os poderes, convivência entre os vários poderes é aquilo que nós estamos vendo neste período como grande dificuldade em nosso país Que estilo de vida cristã pode oferecer o rumo para favorecer a inserção do cristão na política? Como aproximar essas duas realidades a fim de que a justa autonomia das realidades terrestres seja mantida e ao mesmo tempo o fermento da vida cristã continue a dar sentido e rumo à vida social e política? A constituição do concílio Vaticano II chamada Gaudium et Spes Alegrias e Esperanças no seu número 36 tem palavras muito sábias quando se pergunta a respeito da autonomia das realidades terrestres política, economia e todas essas coisas se por autonomia das realidades terrestres se entende que as coisas criadas e as próprias sociedades tem leis e valores próprios que o homem irá gradualmente descobrindo utilizando e organizando é perfeitamente legítimo exigir tal autonomia para além de ser uma exigência dos homens do nosso tempo trata-se de algo inteiramente de acordo com a vontade do Criador Deus criou o mundo e quer que esse mundo tenha autonomia pois em virtude do próprio fato da criação todas as coisas possuem consistência verdade, bondade e leis próprias que o homem deve respeitar reconhecendo os métodos peculiares de cada ciência, de cada arte por esta razão a investigação metódica em todos os campos do saber quando levada a cabo de um modo verdadeiramente científico e segundo as normas morais nunca será realmente oposta a fé já que as realidades profanas e as realidades da fé tem a mesma origem que é Deus entretanto se com as palavras autonomia das realidades temporais se entende que as criaturas não dependem de Deus e que o homem pode usar das criaturas sem ordená-las ao Criador ninguém que acredite em Deus deixa de ver a falsidade de tais afirmações porque sem o Criador sem Deus a criatura não subsiste de resto todas as pessoas de fé de qualquer religião sempre souberam ouvir a voz de Deus e a manifestação na linguagem das criaturas antes quando se esquece de Deus a própria criatura se obscurece caríssimo irmão caríssima irmã a política a economia tudo isso mas voltemos o nosso olhar para a política a política é um maravilhoso instrumento do amor social e ao mesmo tempo ela é o reino das divisões dos conflitos das lutas e das grandes tentações é o que assistimos em nosso país se muitas vezes os políticos são criticados é porque no meio da política existe um espaço para a corrupção para a manipulação que político nunca foi criticado de forma injusta ou justa adequada ou inadequadamente com agressividade ou com boa educação tudo isso deve servir como exame de consciência e revisão de vida como provocação a uma vida nova num campo extremamente delicado mas o qual o cristão não pode fugir que é o campo da política ninguém está isento dos riscos mas ao mesmo tempo não tem direito de deixar a lâmpada se apagar se todos precisam de santidade os políticos precisam de dose dupla a fé entra em todos os campos da atividade humana sem excluir a política então vamos programar o lobby da igreja em nossa cidade passamos nossa lista de candidatos impondo aos católicos os eventuais acordos quase batizando partidos e candidatos quem sabe teremos mais vantagens fatias do poder cargos na administração lotes para a construção das igrejas é óbvio que esta não é a estrada da igreja católica e reafirmo não é a estrada da igreja católica não podemos ir nessa direção antes o que nos interessa interessam os valores nos vários níveis municipal estadual e federal nosso sonho eu provoco quem gosta da política eu quero ainda encontrar um grupo com o qual a gente possa refletir sobre isso encontrar homens e mulheres que sejam coerentes que professam com fé pessoal as suas convicções e que levem as pessoas a práticas diferentes daquelas que nós temos visto acolham os candidatos e candidatas aos diversos cargos em qualquer época de eleição ou não acolham a posição cristalina da igreja católica queremos contribuir para aperfeiçoar e elevar a prática política queremos sim oferecer homens e mulheres que sejam fermento na massa ao lado de tantas pessoas de boa vontade nosso olhar se volta para o reino de Deus procurar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo vos será dado por acréscimo diante de Jesus muitas pessoas confundiam se confundiam a ouvir falar do reino até para os apóstolos era difícil entender porque pensavam na restauração do reino e quando Jesus começa a caminhar com eles eles que esperavam que haveria o dia da restauração os discípulos ficam um pouco decepcionados mas ele continua a caminhar com eles explicando o sentido da sua morte até que ao partir o pão o reconheceram houve tempo na história em que se pensava numa civilização totalmente cristã com o poder civil e religioso se confundindo hoje está muito claro na doutrina da igreja católica a distinção entre as várias instâncias do poder é preciso trabalhar por uma evangelização explícita o reino de Deus está presente no mundo mas não vamos nos iludir pensando estar numa sociedade totalmente cristã sabemos que isso não é real infelizmente nós já vivemos num mundo paganizado e por isso precisa ser re-evangelizado uma mística da presença cristã na política tem que ser a modo do fermento o fermento é muito pequeno em relação ao tamanho da massa mas o que seria da massa sem o fermento os valores cristãos estão presentes no dia a dia nas conversas quando um político compartilhar assento numa comissão legislativa quando um administrador deve eleger prioridades os políticos se quiserem tem todas as possibilidades para usarem o cargo que ocupam ou para o interesse próprio ou por grupos na sociedade ou pelo bem comum se quiserem podem mudar as práticas correntes depende da opção de fé de cada um que provoca um rumo diferente para tudo é um desafio à liberdade permaneça conosco meu irmão minha irmã daqui a pouco estamos de volta conversa com o meu povo caríssimo irmão caríssima irmã estamos tratando nesses dias de assuntos assuntos muito delicados e continuaremos a tratar desses assuntos proximamente e eu peço a atenção de todos a delicadeza para que nós aprofundemos juntos esses desafios da presença da igreja no meio do mundo no mundo que passa por crises muito profundas agora vamos a perguntas que várias pessoas nos enviaram e as perguntas deste período nessa semana são perguntas da paróquia de São José especialmente da comunidade de São Vicente de Paulo a primeira pergunta de hoje é de Cecília Cecília Chagas Monteiro da paróquia de São José na comunidade de São Vicente de Paulo no Marizal Dom Alberto as pessoas que não são batizadas vão para o inferno? muito obrigado Cecília eu gosto de observar uma coisa que a igreja nunca fez uma declaração formal fulano de tal está no inferno o inferno existe? existe sim se não existisse não existisse não existiria a liberdade humana se eu quiser eu posso optar por dizer não a Deus batizado ou não batizado uma pessoa que não é batizada mas seguiu a sua consciência uma pessoa que nunca ouviu falar do nome de nosso Senhor Jesus Cristo então nunca recebeu o sacramento do batismo certamente nosso Senhor vai ao encontro dessa pessoa na liberdade da sua consciência o fato de não ser batizado não significa automaticamente que a pessoa vá para o inferno nós teremos muitas e agradáveis surpresas quando chegarmos lá diante de nosso Senhor no céu espero que tenhamos de verdade essas bonitas e agradáveis surpresas só pelo fato de não ser batizado não quer dizer automaticamente que vá para o inferno eu que sou batizado você Cecília que é batizada que nós conservemos essa graça de um valor infinito que é sermos batizados e que rezemos para que muitas pessoas que não tiveram essa graça do sacramento do batismo venham a encontrá-la pergunta agora de Ieda da paróquia de São José Ieda Maria Lopes da paróquia de São José gostaria de saber se Noite Traiçoeira e a música do Zaqueu podem ser cantadas na missa veja só Ieda nós temos muitas músicas que são interessantes né músicas como essa Noite Traiçoeiras é uma música que foi feita por uma pessoa lá de Goiânia muito querida mas não é propriamente uma música para a celebração da Santa Missa feita para momentos de oração para momentos de encontro algumas vezes a gente vê cantando no final da Santa Missa ou em algum outro momento é uma música linda com uma letra muito bonita mas que preferencialmente deveria ser usada em outros momentos de encontro de oração e de reflexão em outros momentos existem tantos momentos da vida da igreja em que músicas assim podem e devem ser utilizadas nós temos dado preferência aqui na celebração da Santa Missa nós efetivamente tenhamos músicas que sejam adequadas para a celebração litúrgica e a próxima pergunta ela vai ou uma das próximas perguntas tocará ainda nesse assunto a respeito das músicas mas agora vamos ouvir a Diana da Paróquia de São José meu nome é Diana Alzier pertenço a Paróquia de São José e gostaria de saber do Alberto quem são os irmãos de Jesus? Diana essa expressão já foi muito manipulada e já respondi várias vezes a respeito dela aqui na igreja e nos nossos programas a linguagem semita é diferente nós falamos de irmãos pensamos dos filhos do mesmo pai da mesma mãe no ambiente antigo semita irmãos e irmãs eram pessoas da grande família eu vi perto de Jerusalém uma grande tenda onde o que era chamado pai era o avô de todo mundo e os outros todos eram considerados irmãos e nesses irmãos estavam primos então quando fala irmãos de Jesus não quer dizer irmãos de sangue até porque quando se fala de irmãos de Jesus em outro pedaço coloca o nome do pai ou da mãe daquelas pessoas que são chamadas de irmãos de Jesus agora vamos a pergunta de Eneida sim agora é a pergunta a respeito da música na igreja Eneida Eneida Martins Cavalcante paróquia de São Vicente de Paulo eu sou ministra da Eucaristia e quero saber do Dom Alberto se são permitidas músicas protestantes dentro da missa é veja só dona Eneida a resposta que dei agora mesmo a pergunta da Ieda pode servir também para conversar com a senhora nós temos tantas músicas que são litúrgicas e existem músicas que cantam na igreja católica e músicas que se cantam em outras igrejas que são músicas com conteúdo evangelizador tão bonito tão válido mas para a liturgia para as celebrações nós temos músicas próprias precisamos estar atentos que ainda que irmãos nossos e pessoas que acreditam em Jesus Cristo muitas vezes as letras não correspondem a nossa doutrina católica e por isso é bom que nós estejamos mais atentos para não trazer para as celebrações da igreja católica músicas com letras que não correspondam a legítima doutrina da própria igreja católica pergunta agora de Luisa meu nome é Luisa Nayara Costa frequenta a comunidade São José na comunidade São Vicente de Paulo e Dom Alberto a minha pergunta é é permitido padrinhos homossexuais? Luisa quando se fala de padrinho a igreja pede que o padrinho tenha uma vida de igreja que seja exemplar para ser aquele e aquela que vão acompanhar a pessoa que será levada aos sacramentos da vida da igreja será que todo mundo que se tornou padrinho foi de verdade casado na igreja? Será que todo mundo tinha uma vida como nós idealmente sonhamos? Tenho a impressão ou a certeza que não vamos buscar o ideal que os pais e mães escolham padrinhos que tenham uma vida intensa sacramental na vida da igreja e ao mesmo tempo vamos ter um sentido de compreensão de misericórdia quando eventualmente essas pessoas que são apresentadas como padrinhos não tem a vida que nós desejaríamos que elas tivessem em todos os sentidos portanto uma misericórdia um respeito uma atenção às várias situações das pessoas pergunta agora de Maria de Fátima Dom Humberto eu me chamo Maria de Fátima Silva sou da igreja de São José e gostaria de fazer a seguinte pergunta qual a doutrina que a igreja adota sobre a vasectomia? Aqui a Maria de Fátima vale a pergunta sobre ligadura de trompas vale a pergunta sobre vasectomia valeria a pergunta a respeito de muitos métodos anticoncepcionais é bom que nós estejamos atentos qualquer um desses métodos cirúrgicos químicos ou físicos ou mecânicos que possam ser usados as pessoas precisam estar atentas porque impedem aquilo que é o relacionamento normal entre as pessoas e muitas vezes ao impedir que haja a fecundação a geração da vida servem tantas vezes para o egoísmo entre as pessoas como métodos para dizer não quero ter mais filhos ou como métodos para as pessoas andarem fazendo existem grupos até que quase que obrigam os homens a fazer vasectomia certamente não será para fazer atos muito piedosos portanto a igreja tem muita prudência tem muita seriedade com relação a isso e não é um método adequado para fazer o controle ou o equilíbrio dos nascimentos das crianças existe um método natural que é o método recomendado pela igreja pergunta agora de dona Raimunda também da paróquia São José Comunidade de São Vicente de Paulo eu sou Raimunda Brito Rodrigues Gomes sou da paróquia de São José por que voltar o uso do latim na liturgia Dom Alberto muito obrigado dona Raimunda pela sua pergunta o latim nunca deixou de ser usado na liturgia existem grupos que adquiriram um gosto especial pela língua latina eu fico muito preocupado tem gente que é assim um gosto meio esdrúxulo meio estranho sem entender nada e às vezes querem participar de celebrações com textos em latim eu penso que a igreja usa o latim quantas vezes eu já celebrei em latim tem o rito ordinário o rito normal que é o da igreja tem o rito extraordinário que toma o missal lá de 1962 que é o missal na época de João XXIII que é o missal em latim a missa pode ser celebrada também segundo este rito mas as pessoas às vezes buscam por um gosto a meu ver um pouco exótico outros buscam porque admiram aquele rito extraordinário para a santa missa eu as respeito e ainda que não seja o rito normal comum do uso da igreja a benção para todos vocês e o desejo de que nós continuemos a aprofundar os assuntos da vida da igreja abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém